Wild Robot é uma plataforma descentralizada de renda passiva, controlada por IA, Inteligência Artificial. Se você quiser saber mais, vem comigo! Bom dia, gauchada de todo o Brasil! Aqui é o Gaúcho novamente com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre a Wild Robot, uma plataforma descentralizada de renda passiva. E a gente vai estar mostrando como é que ela funciona. Antes do Ghostpad, vocês se inscrevam no canal, prende o dedo no like, vão bater aquela meta de 10 mil inscritos aí. E eu só tenho a agradecer toda a comunidade por isso. E vamos falar dessa plataforma ser mais enrolação. Um vídeo curto mostrando como é que funciona, o que é essa plataforma. Logo que vocês abrirem a Wild Robot, vocês vão poder estar logando ela logo com a Metamask de vocês aqui. Lembrando, sempre loguem com uma Metamask, uma carteira aí, diferente para cada projeto que vocês fizerem, né? E sempre estudem e analisem bem o projeto. É o que eu falo sempre aí. Isso apenas é uma análise própria minha. Eu trago conteúdo novo para vocês e vocês têm que fazer essas próprias análises aí. Essa aqui é uma plataforma descentralizada, né? Você sabe que descentralizada, né? Vocês têm que sempre estar estudando projetos novos aí e vendo para vocês aí se vale a pena ou não. Esse aqui é o Wild Robot, né? É uma pool de recompensas em BUSD com retornos diários mais estáveis e com menor taxa de desenvolvimento, segundo eles aqui, né? Onde vocês vão poder estar ganhando até 730% de APR, né? O retorno diário de 2% e uma taxa de depósito de 3% ali, né? Aqui vai eu estar mostrando o valor que vocês vão estar depositando, né? Que vocês vão ter depositado, né? Os ganhos por dia e tal, né? Suas recompensas e etc. Bem simples ali. É uma plataforma como todas as outras, né? Aqui temos um cupom, né? Eu vou estar mostrando e falando um pouco como adquirir esse cupom aqui. Esse cupom aqui, vocês podem estar adquirindo ele bem facilmente, né? Aqui quando vocês entrarem, vocês não vão ter o cupom. Vocês vão estar clicando no lado aqui e ele vai jogar vocês para o Telegram. E aqui no Telegram é bem fácil. Vocês vão estar entrando... Vou deixar o endereço tudo certinho lá, né? Vocês vão estar clicando ali no Wild Robot. Vocês vão estar clicando aqui, né? Nessa parte aqui de cupom. E ele vai jogar vocês aqui para o Telegram do suporte. Vocês vão escrever cupom. Aí ele vai dar todas as dicas. Vocês podem estar traduzindo aqui. Ele vai dizer o que vocês têm que fazer, né? Aqui não é nada mais nada menos que vocês pegarem e copiar essa postagem aqui, né? Em preferência, um conselho que eu dou é trocar pelo website aqui, pelo seu link de referência. E postar no Twitter, Telegram, qualquer coisa ali. Aí tira um print, né? E vocês mandam aqui para ele, assim como eu fiz, né? Manda o print e manda o endereço da postagem, né? Vão copiar o endereço e vão mostrar para ele saber que realmente vocês postaram, né? E ele vai estar enviando para vocês ali pelo link de referência de vocês ali, né? Eles vão estar enviando certinho. E aí o cupom vai estar caindo na sua conta ali bem certinho. Aqui, 12 de PUSD de cupom. Já está ativo, né? Ele fica desativado quando você vai e faz o processo e ele ativa. Para vocês ativarem essa parte aqui, vocês vão estar clicando em usar. Ele vai estar cobrando uma taxa, uma taxinha ali. Aí vocês utilizando, né? Eu já fiz o procedimento aqui. Vocês acabaram de utilizar, né? Pagaram a taxinha. Dá 20 centavos de BNB, né? Lembrando, vocês fazem uma outra carteira, faz todo o processo logo no site. Vai lá, ganha o cupom de vocês. E aí vocês fazem o quê? Manda uma quantidade pequenininha de BNB ali. Menos de um dólar, um dólar de BNB para vocês fazerem essa transação, né? Tranquilo, sossegado. Fez isso aí, vocês ativam o cupom e ele vai aparecer já aqui em cima, ó. Valor depositado. Equivalente a... Como se fosse 12 dólares, né? Mostrou tudo certinho. E aqui mostra a quantidade que vocês não estão ganhando por dia. Que equivale a 24 centavos de BUSD, né? Vocês ganharam cupom, vão ganhar 24 centavos por dia ali. Não é muito, eu sei, né? Não aconselho vocês virem aqui toda hora e estar dando retirada. Aguardem pelo menos, sei lá, um dólar, dois dólares. Você está retirando, né? Entendeu? Então espere um pouco. Se vocês ficarem toda hora retirando, não vale a pena. Porque vocês vão estar pagando mais em taxa do que sacando. Então, faz todo esse procedimento aí. É gratuito. Só vai pagar 20, 30 centavos de taxa. E vocês esperam. Aí o que acontece? Vocês deixaram o dinheiro de vocês ali, tranquilo, né? Que vocês já ganharam. Vocês esperam aí para estar sacando aí. Dali em alguns dias, fechou 1,50 dólares, 2. Eles se sacam. Então daí vocês estão na vantagem, né? É bem fácil eu vou estar fazendo isso aí também. Mas vocês analisam aí por sua própria conta se vale a pena ou não, né? E o link de referência. Sempre temos um link de referência aí, né? Vocês vão copiar, vão estar aí divulgando o seu link, né? Para ter a chance aí de estar ganhando aí um pouco mais, né? Vão estar recebendo aí 8% sobre cada investimento dos seus amigos, né? Aqui fala um pouco sobre a Wild Robot, né? O rendimento máximo. Eles utilizam um bot com o IA, né? Segundo o que está dizendo aqui. Para ele trabalhar no mercado. Ele vai trabalhar no mercado, pegando todo o investimento que a gente faz aqui na plataforma. E gerando lucros ali, segundo. É mais ou menos isso que eles querem dizer aqui, né? Aqui o retorno diário vocês utilizam aí. Você não está depositando o BUSD, né? Na pool deles. E vão estar fazendo um ganho de 2% diariamente aí pela pool deles, né? O Watch vai estar trabalhando e consequentemente com o tempo aí vai aumentando esse valor. Segundo o que eles estão falando aí. Mas é 2% sobre o investimento que vocês vão fazer ali, né? Isso é o que está aqui que a gente sabe que realmente é verídico. Aqui fala que o Wild Robot, né? Ele opera aí 24 horas por dia, noite e dia, né? Ele vai estar operando e garantindo a pool de liquidez ali, né? Que a gente já vai estar olhando ali. A pool não é tão alta assim, mas segundo eles aí, vocês podem estar ganhando a renda passiva de vocês ali, né? Gerando e criando renda passiva ali. E é bem simples e fácil. É, realmente é bem fácil ali, né? Mas tem que analisar bem aí. Genesys é o portafólio fácil ali, né? Aqui diz que a Wild Robot é uma DAP de criptografia segura, né? Que você pode estar depositando o seu BSD aqui em um armazenamento seguro, sem problema. Aqui também fala, né? Sobre apost e ganho, né? Fala sobre a negociação de BSD, que você não está depositando e ganhando 2% também. E uma coisa importante que eles falam aqui, né? Aqui fala que eles não se responsabilizam, né? Pela sua carteira e suas criptomoedas. Então, eles não são responsáveis e é para cuidar, para não passar a frase para ninguém. Sem essas coisas, jamais façam isso. Então, aqui eles mesmos no site já citam. Preste atenção, logue com outra carteira, faça o procedimento certinho, entendeu? Cuide, não envia dinheiro para essa carteira, só saca, já manda direto para outra carteira, segura, entendeu? Então, fique sempre atento com o mercado, que o mercado descentralizado aí é complicado para quem não sabe muito bem aí, né? Então, é melhor estudar bem antes de fazer qualquer coisa. Aqui temos o time, né? Manesh, né? O fundador, a Lia, né? Que é a cofundadora. Aqui tem as redes sociais deles, né? Tem o contrato deles aqui, vamos estar dando uma atualizada. Esse é o contrato deles, né? Aqui tem a quantidade de token, a pool deles, 353 dólares. É bem baixa aí. O projeto saiu agora, foi hoje é dia 18. Dia 17, saiu agora há pouco tempo, né? Essa plataforma aí. Bem recente, não tem, acho que dois dias, nem um dia aí que saiu a plataforma. Então, ela começou agora, hein? Tem o contrato, para quem quiser estar dando uma olhada aí, né? E temos a auditoria aí pela The Stamp, né? A auditoria The Stamp Smart Contrato Audit. Ela é uma empresa aí que ela faz auditorias de contrato, né? Temos diversas empresas no mercado e essa aqui é mais uma The Stamp Smart Contrato, né? É bem simples de estar entendendo. É um projeto simples, fácil e não tem nenhum segredo, né? Se vocês quiserem estar investindo, vou deixar o link na descrição, né? Se vocês quiserem entrar pelo meu link de referência, vai ajudar demais aí, né? Esse aqui era o projeto Wild Robot, bem tranquilo. É mais um projetinho de renda passiva aí que a gente quer estar trazendo para o canal. Mostrando para vocês um vídeo rápido, fácil e prático aí, sem muita enrolação, né? Quero agradecer a todo mundo por estar gaúcho até agora, que está acompanhando o gauchão aí. Desejar um forte abraço, obrigado de coração mesmo aí. Se inscreve no canal, prende o dedo no like e deixe aquele comentário que só vocês sabem fazer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.